Música 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 Mas Skull não é viga! Você não baterá Má Má Música Você vai cair! Oh, beleza! Você vai cair! Vou cair! Eu vou cair! Você vai cair! Eu vou cair, Renki! Vamos! Vamos! Abre! Alba! Bidgross, vem aqui! Bidgross! 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 Abre! 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 Que golpe! Você aguenta? Bidgross! 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 Cours! A joué ici! Bidgross! 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 Vá lá, lady! Você vai cair! Vá lá, lady! Vá lá! Vá lá! Vá lá, lady! Vá lá, lady! Vá lá, lady! Vá lá, lady! Vá lá! Vá lá! Não! 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 Ah! Ah! Pai da! Como você tá cheio de my Frost? Ah! Uh! 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 Ah! Uh! 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 Uuuh! Ah! Ah! Uh! Ah! 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 Deixa lembrar o apicur, Missy! As duendes, pra mim! Sai! Sai! Meu reino! Que bom! Valeu! Mas ainda não sei se isso foi justiça ou vingança. Elas nem sempre são contraditórias. O que você vai fazer com o Scoffnum agora? Vou usá-la. Não! Você não entende o legado dessa coisa? Sem falar das almas dos Berserkers. Vou usar pro bem. Isso não apaga a história dela. Não. Mas a história dessa espada ainda não acabou. As gerações futuras vão pesar as boas e más ações e depois decidir sozinhas. Você mudou muito desde que eu te conheci, bicho. Recebi bons conselhos. Bicho. Tchau! 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 Tchau!